salve games muito bem-vindos estamos de volta começando mais um episódio de project hostel galera a gente ampliou para nove leitos aqui na ccti e tem que aumentar mais a gente tá claro já isso só que detalhe eu tenho 21 mil tá eu não tenho grana para isso tenho que jogar agora um pouco até conseguir mais dinheiro não quero fazer empréstimo a gente chegou a fazer empréstimo lá para trás aí veio a médica lá que deu milhões de dinheiro pra gente tá então seguinte a gente vai tentar passar o turno da noite apenas passando ele aqui tá a gente está com 119 pacientes hoje está péssimo de 82% especialmente cardiologia está ruim emergência está ruim porque a gente tem que colocar mais consultórios né então vamos acelerar o pai é cara por aqui embora que está esperando demais é por isso que a emergência ficou ruim tá vamos ver aqui tá vamos te dar esse esse e esse por enquanto hipertensão tá bem alta né para você não passar mal o dap a gente vai pegar com a anjo tá temos um colapso à noite para avaliar cardio eu vou ter leito de cti tem tem tá com 6 de 9 beleza esse 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 este 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 e este e aí faz um monte de aumento cardíaco quando ele vier é o cara tava aqui do lado velho mais um colapso mais um colapso mais um colapso cardiológico cara olha quanto exame já tem diagnóstico cara cara pelo amor de deus então são dois caras aí que a gente tá tratando agora você que tá aqui já tá fora de perigo né só aguardar que seja concluído realmente sua internação meia noite vai dar aqui 31 mil a gente conseguiu ganhar mais um dinheirinho das consultas que ainda estão rolando tá tá segue 119 a gente teve ontem 95 por cento ainda conseguimos fechar beta a cara a vai fazer a anjo eu acho eco fazer anjo tá eu acho uma mais completo esses caras aqui aqui a gente tem que transferir você nossa aqui é cirurgia mas tem sintoma aqui fazer um exame físico depressão peraí se eu ficar vendo de trás aqui eu não vou achar você ela tá ali ó olá achamos o último que mais um colapso tá pode tirar só que já tem diagnóstico cara você tá com o meu jogo tá ficando com as coisas lotadas tá esse cara que já resolveu tá esse cara aqui que tá agora e esse aqui entra fazendo o exame você acha que o próximo que a gente vai chegar aparecer mais um cara meu deus do céu estabilização estilosa mecânica e cirurgia para você tá depois esse monitoramento cardíaco aqui olha o cara do nitratos tá cara aqui de noite tá meio complicado se eu não me engano esse setor aqui aqui é limpeza geral é então vamos ganhar já um quarto cara aqui de limpeza geral você tá para dar uma força aí então aqui a gente já tá solucionando aqui a gente tá solucionando vamos inverter a sequência aqui então tirando o monitoramento cardíaco aqui bom aqui a gente tratou tudo não tem sintoma pulsante pode tirar daqui e você vai para cá e você também tá na cti que já tá lotada cara 1 2 3 4 é já tá já lotou eu não tenho mais marca disponível ali tá 36 mil ainda vou usar de munheca caramba cara até arrumar a casa é você não tem leito livre tchau perdi um hoje tá seguimos mais um dia que a gente cara só que já virou novela né eu vou tá perdendo gente aqui mais um só o paciente três colapsos beleza já me deu uma grana que eu vou tá usando aqui para fazer reformas aqui também tá eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui ó essa paredinha que a gente estava usando essa aqui eu faço aqui ó tá não tem nada em uso aqui então a gente vai colocando para cá esses caras aqui aí esse carinha vem para cá esses armários vão vir para cá e aqui eu vou colocar um leito tá ó porque é o que vai caber colocar o monitor cifre para ele colocar o suporte à vida e vai colocar o respirador aqui além daquele painelzinho aqui ó tá um leito a mais cara eu tava com 7 fui para 10 cara é quase uns 40% no z de aumento agora mais que isso realmente vai me complicar aqui vai pedir o leito do CTI aqui provavelmente esse cara aqui porque você está vermelho ainda faz exames aqui para descobrir o que está rolando ae ae caramba mesmo joga você para a autópsia lá por causa de nitratos cara fala dos casos de nitratos a gente descobriu o que que era eu joguei para a cardiologia já não chegou a tempo foi para a UTI e na UTI morreu tá consultório aqui cara consultório porque está bem gargalado ainda cara é crítica alta média alta vou colocar mais um cara aqui a noite tá tá mais um colapso orra que noitezinha movimentada rapaz a gente vai colocar aqui antibióticos 4C intravenosa que está pulsando o coração vão te dar todos os remédios aqui aí depois disso a gente faz esse faz esse e só tá esse cara aqui foi que morreu paciente na patologia só aguardar lá amanhã já vai fazer seu atendimento duas salas críticas cara provavelmente aqui ainda tá ó é aqui tá uma delas a outra é aqui aqui ó tá vendo ó essa aqui conta média e baixa eu vou colocar esse aqui apenas ambulatorial vamos deixar assim tá já deve resolver isso aqui a partir de manhã também à noite feito vamos começar mais um dia ó tô com 20 mil cá preciso de dinheiro tá tá aqui tem um caso meio grave tá com você tá começando a entrar a grana as internações eu já vou fazer mais consultórios tá na clara que pelo menos mais um preciso tá na verdade na verdade eu vou copiar até aqui atrás ó sim ainda poderia ter copiado mais aqui só para ficar já certinho esse aqui ó aí vamos ter que tirar ali a parede né aqui o piso só tem que arrumar aqui nesse miolo e aqui esse aqui então vou colocar mais um médico de dia tá eu acho que é mais que o suficiente diagnóstico 14 16 28 20 foi o cara da 28 tá mais um para tentar suprir aí esses pacientes meu Deus só cara já fez então você aqui tem que caminhar lá para cima tá pessoal daqui tem beta vou colocar aqui e tá resolvido você oxiantropia aqui também tá resolvido vamos ver cara se aquele cara que eu coloquei ontem eu coloquei essa menina aqui é o suficiente na farmácia também que tempo que tava dando reclamações aqui que tinha muito tempo de espera e tal só também já vou ter que colocar mais um tá vamos ver aqui exame físico vermelhinho tem opção aqui vou fazer uma avaliação aqui para ver aonde que é essa queimadura aqui foi exame físico aqui queimadura solar também trata lá em cima né tá tá aqui tá indo bem por enquanto aqui infecção tratulinário isso aqui a gente consegue tratar só aqui tá só aqui tá vamos fazer o exame de sangue de você tá acho que deve ser alguma coisa nesse sentido aqui aqui termatite por radiação estabiliza esse 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 tá necrose também a gente consegue ali tratar assim embolia embolia a gente trata com beta bronco bom aqui não é nada mais perigoso não ele morreu por causa desse aqui do nitratos faltou perdemos um por falta de leite de UTI ainda e o segundo que faleceu né hoje pera 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 a farmácia projeto deu conta cara primeiro colapso do dia já vamos ter começado a dar uma intravenosa aqui e vou fazer o exame físico com você vamos tirar febre tá é um caso que não tem nem diagnóstico ainda meu Deus na embolia aqui pode ir embora aqui pode ir embora aqui tem que fazer um exame do ouvido pra gente ver deu conta aqui cara já tá dez e meia ontem era quase meio dia tava atendendo aquela fila de gente que saiu né lá vamos tirar esse 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 e esse tá vamos tratar por completo tá vamos tratar por completo o TIT também trata só com a solução e já pode ir embora cara aqui tá usando bastante aquelas essas coisas aqui ó é aqui eu só vou tirar esse aqui de novo agora que eu via vamos fazer depois alguma outra talvez outro painel de senha aqui ó tá tá vamos ver aqui o que temos pode ir pra casa aqui o que temos o exame físico aqui o que temos alergia a era venenosa já chegamos a 46 ainda hoje pneumonia tibióticos e aines a gente vai tratar tudo teu aqui raio x aqui primeiro mordida de cobra beleza beleza aqui você é só a gente transferir pra clínica médica e pode tirar da gente aqui já foi suprimido tudo aqui né aqui pode ir pra casa vamos ver aqui raio x aqui exame físico tá segue 47 se eu conseguir acabar sem quer dizer uma sala crítica eu tô bem feliz o que é bem difícil né a gente sabe disso aqui faz nome físico primeiro pode ser ferida a gente tá estabilização da emergência aqui já esses três aqui é importante engraçado por que esse cara fica aqui e não vai na cadeira né hum tá vamos tá ok tem sido uma pulsante cara então eu preferi fazer alguma coisa assim e a hipertensão pulmonar que pode ser a gente vai tirar na pressão aqui a gente faz um ECG teu já deve ajudar um pouquinho aqui nesse cara pode ir embora aqui tá eu acho que essa doença de Meryn aqui a gente vai ter que fazer acho que o exame uma avaliação tá vamos ver o que que dá ali 52 59 mil aqui de dinheiro exame físico bom a fila tá suprindo bem rápido cara só que aí o pessoal vai pedir alguns exames e tal então é vai demorar um pouquinho aqui para a gente conseguir subir a quantidade de pessoas atendidas tá mas é meio dia cara tá bem calmo mais calmo hoje acho que a gente investiu certo aí ó ainda tem sala crítica de dia deixa eu ver se eu acho qual é é algum consultório aqui ó tá vendo e tem muitos médios baixos então é o cara tá bem rápido mesmo acho que está pegando tá vamos ver o que mais aqui duas críticas de dia baixa média crítica uma aqui crítica aqui eu preciso de mais um raio-x aqui não dá espaço não média e baixa podia fazer aqui um raio-x ó né essas duas aqui estão críticas não média e média é mas é que muito pouco dinheiro fazer um raio-x pelo momento tinha que chegar uns 100 mil aí eu acho para a gente ficar mais estável tá vamos ver os laboratórios como é que estão muita saldo espera lá cinco caras aqui sete lá onze aqui cara um dois três tá vamos dar uma estilizada nessa brincadeira aí a coisa estava meio complicado aqui no laboratório agora baixa média média baixa ok então aqui acho que o laboratório que é o principal gargalo hoje ferida profunda a gente faz sutura analgésico antisséptico aqui você aqui queimadura a gente vai tratar com estabilização esse 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 e esse por último clínica médica pode embora aqui aqui tem que aumentar um pouquinho essa saldo espera colocar um pouco mais de cadeira ele já tá bem né tá aqui já saiu bem legal setenta e oito que tá pegando mais é cardiologia e departamento de patologia cárdio a gente vai ter que dar uma chance sujo entediado longa espera então vamos lá para cárdio tem radinho aqui aqui não temos radinho colocamos radinho aqui então tá chão sujo aonde cá um cara ali tal bonitinho não tá sujo não tá sujo vamos dar uma reforçada aqui de limpeza então de cardio tá vamos ver se isso vai dar a ajuda que eu preciso já quais são outras reclamações noite é difícil entediado aqui pacientes tem o que fazer aqui provavelmente é cara aqui a gente tem leitura tem não não é para tanto também né cara tá aqui a gente então tem que colocar você na enfermaria para te dar transfusão de sangue e tudo que você precisa você pode ir para casa chegou a cinquenta e nove só hoje preocupado eu vou escargar ela aqui de baixo cara inclusive vou fazer a primeira coisa que eu gosto de fazer esses caras aqui vão trabalhar tudo de preto tá enfermeiros técnicos preto todo mundo do setor aqui é preto eu acho legal tá ó já vai mudando quem vai sair nas cadeiras já vai pegando aqui ó a skin nova tá aqui tem que fazer uma tomo olha que tem gente aqui para comer ó 282 pessoas tá vamos colocar aqui mais duas cadeirinhas eu já tinha falado que ia fazer isso e não fiz a cadeira que tá aqui é branca tá tá a mesma coisa vou colocar ali de planta tá 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 você faz uma horoscopia aqui já deve resolver aqui você só é para casa mais um colapso bom pelo jeito está reduzindo estão chamando bastante gente aqui tem um cara até parado travado aqui tá aqui caramba cara vou fazer esse tesouro aqui vamos ver aqui o pessoal já está usando preto tá eu vou colocar o mesmo preto no raio x tá vamos clicar aqui de novo né preto 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 banheiro aqui perto como é que está não está tendo fila aqui até um pouquinho mas beleza isso aqui realmente que é o não sei se vai dar o tamanho mínimo aqui para fazer um banheirinho tá mas enfim né aqui cara você se for esse cara aqui a gente vai pegar com uma anjo o cara da limpeza está preto cara eu errei isso tá vamos arrumar aqui já o cara da limpeza aqui tem que ficar laranja zelador e zelaranja mesmo tá aqui e aqui e aqui ó já caiu para 3 ali 8 e 5 então ninguém mais está acima dos 10 né e aí tá 67 mais um colapso aqui mais um colapso aqui esse 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 primeira coisa que a gente vai fazer aqui aqui estabiliza cara aqui é só mais ou menos ir na sequência aqui não tem erro né o procedimento que acabou é você cara tá maluco? nada acabou é você cara é outro cara esquece cara tá tá esse aqui tem que tratar com o suplemento de vitamina D tá acho que é isso vambora mais um colapsozinho aqui para nós tá tá aqui cara a gente vai fazer ver se tem febre monitoramento cardíaco e pressão sempre esses três a gente dá uma olhada aqui nesses caras tá aqui intravenosa antitérmico esse e exame físico para começar tá o que que temos aqui trocosintese ficou parado aqui ó tá tá aguardando o exame deixa eu dar esses dois aqui para você vai tá aqui acabei mais um colapso mais um colapso na verdade primeiro tem que descibilar né depois dá tudo tá tá aqui a gente faz esse e esse aqui tá fazendo aqui tá fazendo aqui tá fazendo o sorológico não deu nada faz o teste alérgico na pele aqui para ver se tem uma rinita então olha olha isso aqui como tava e e e e e e e e e dar uma olhada na ct e como é que tá é tá mais calma que a coisa tá vendo sempre vem uma se você deixa encher demais ele vem assim uma onda e depois a calma tá então aqui aquele esquema velho agora esse g não tira 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 bom aqui eu quero uma ressonância daquela pcr pode ser esse aqui ó se aqui acabou foi tratada tudo tá deixa eu dar uma olhada aqui clínica médica como tá ó tá crítica enfermagem imaginei algo assim porque ela travou o exame ali da menina né e eu não tenho mais espaço aqui para de dia não tem sim olha aqui é só a gente colocar aqui mais um na verdade isso aqui a gente ficou de mudar agora que eu tô lembrando ó tá a gente não fez antes vai ter que fazer aqui agora para dar uma ajeitada essa sala tá vamos colocar aqui dois com cadeirinhas verdes aqui também vamos pegar só primeiramente você aqui transferir para cá tá só acelerar um pouquinho aqui já tá ligado o computador lá então aqui a gente vai colocar mais um de cuidar de paciente de dia aqui ó esse cara aqui acredito que eu já consigo detonar você e você tá devagarinho eu vou ajeitando não tem necessidade de fazer tudo aqui agora vamos continuar vendo quem tá aqui pode ir para casa aqui tá guardando aqui tudo ainda esse cara resolveu vamos ver se a gente acha mais setor com problema aí não né ok deve estar aqui sempre aquele bom e velho crítico aqui tá mais um colapso e tal e dois seguidos a idéia é não perder ninguém hoje cara quer dizer mais né já perdemos dois aqui a gente vai fazer esse cara aqui ó aqui a gente vai fazer esse cara aqui ó tá aqui não achou nada faz um ECG talvez só vê eu não tô achando o que que é o sintoma pulsante esse cara aqui vai estar me incomodando você tem que internar para ir para a cirurgia tá aqui você rinita alérgica pode ir para casa febre PCR monitoramento cardíaco aqui para você só você que tá vermelho aqui ainda tá guardando o levantalho do chão ainda então a gente desfibri-la vai dar uma veia aqui esse oxigenação esse 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 ele não tem sintoma oculto esse cara aqui esse que é só tratar tá a gente atendeu 91 já hoje não tem tanta fila de espera igual tinha ontem mas tem alguns gargalinhos ainda tá aqui para começar tá resolvido pode tirar daqui aqui aqui não ainda aqui cara vai ter que fazer uma anjo tá zeramos cara aqui ó zeramos aqui exame físico tá tranquilo aqui 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 vamos ver atrito temporal a gente consegue tratar você sem ter que internar fechou aqui vamos ver tá cara faz uma avaliação aqui até hoje mas já mete esses dois aqui na dúvida tá será que deu uma aliviada aqui ó zeramos as cadeiras pelo menos aqui pode ir embora você cara não é possível cara fiz um monte de exames cg eco e nada tá pegando aqui cara esse aqui uma tomografia o cardiograma já foi vamos fazer um tomo então tá é bem provável que seja aquele cara ali então e esse cara aqui também então vai fazer uma tomo que provavelmente é endocardite não endocardite não é porque o PCR já deu ruim vai fazer uma tomo aqui também porque você deve ter pericardite tá mais um colapso para avaliar de cardio queimadura aqui que é só dar esse aqui para poder ir para casa tá esse cara é de agora tem que esperar a cirurgia dele já foi feita repressão exame físico quando ele descer aqui também tá salvando o jogo fim de turno vamos ver aqui 5 salas críticas cara ainda tem problemas que a gente tem que resolver mas cara hoje destaque demais aqui para os laboratórios a gente colocou muito mais equipe mais consultórios médicos a coisa deu uma aliviada quando se resolve de um lado tem um outro lado que precisa ser resolvido isso aqui já chegou a ser de 13 salas tá tá bem melhor do que tava aí mas ainda tem muito caminho pela frente para a gente resolver destaque cara que desde que eu tive 140 pacientes eu nunca mais voltei para 100 a gente já tá sempre 113 119 tá sempre subidinho mas se não fosse a morte que a gente teve hoje acho que a coisa já daria um pouco melhor para nós tá estamos conseguindo devagarinho consertar todo o caos que eu tive aqui no meu jogo não imaginava que teria tanta dificuldade como tô tendo acho que desaprendi a jogar um pouco aqui o Projeto e Austin muito obrigado a todos que estão assistindo a série dúvidas críticas ou acessões só deixar aqui embaixo que amanhã eu tô de volta mais episódio até e aí o